Olá tudo tranquilo por aí como vocês estão sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal mais um episódio 5 para vocês então se inscreve no canal ativa as notificações que tem vídeo todo dia aqui para vocês até as 23 e 50 tem muita coisa para vocês assistirem lembrando que amanhã às 10 horas é conteúdo novo para vocês das 10 da manhã até as 10 da noite então no período da tarde não vai ter vídeo e eu vou ter que escolher o alguns somos porque não pode temos não podemos ter só rapaziada porque tá direitos autorais e não queremos isso né bom enfim até explicar uma coisa chatinha vamos tentar jogar uma partida aqui sem som porque não podemos por conta dos direitos autorais esse YouTube tá de gracinha com a nossa cara né estamos de gracinha bora jogar mais um episódio um episódio sem som que não pode ter um som né pode ter som então não sei como música bom vamos lá jogar mais um episódio então se você é novo aqui se inscreve no canal ativa as notificações que tem conteúdo todo dia aqui até as 23 e 40 e se você é novo comenta aqui embaixo e é isso gente a partir das 10 horas da manhã tem conteúdo para vocês e o período da noite no sábado tem conteúdo também para vocês então se você é novo aqui comenta aqui embaixo se inscreve no canal ativa as notificações lá vai para jogar se enrolação muita relação que tem rolando demais e vocês não querem isso os últimos sempre serão os primeiros né então já tido feito e tá começamos bem né começamos bem começamos bem vamos começar de outro vamos reiniciar porque não podemos ter né só nessa bagaça porque YouTube YouTube tá de graça YouTube sempre mandando notificação de direitos autorais de música não sou eu é o jogo eu vou ter que coisa aí então enfim não vamos coisar eu vou se estressar com YouTube mas vamos ver que vai rolar essa esse jogo beleza e é isso gente bora jogar mais episódio então bora lá jogar esse jogo jogo mas sei só porque vocês não podem ver são porque YouTube dá contra strike é uma droga e eu tô olhando pelo tempo aqui porque pode ser que soma assumindo tem que ficar toda hora olhando essa bagaça a e terceiraço de novo de boas toque álcool segundo lugar tá aqui gente e vou colocar aqui embaixo ele pode estar subindo o que aí daqui ó Eu acho afrontoso demais É muito afrontoso, gente Falei? Quem é muito afrontoso, leva Quem é muito afrontoso, leva Estou em primeiro lugar aqui de boas Ah, tentou Tenta não, meu querido Tenta não, que o negócio é complicado Para o seu lado Tentaram me derrubar, mas não conseguiram Finalzão Então foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse celular, que vai ser bem curtinho mesmo Porque hoje eu vou gravar mais um vídeo Que vai ser às 10 horas da manhã a continuação desse jogo Então se inscreve no canal Ativa as notificações que tem vídeo todo santo dia aqui Três vídeos por dia De final de semana E de sábado e domingo Dois Então comenta o que vocês estão querendo ver E se inscreve no canal Ativa as notificações que tem conteúdo novo Cada semana Com o episódio novo Esses aqui são 8 episódios Então está ficando por aqui O quinto episódio da saga Então é isso Fica com Deus Até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau Fui